Agora a notícia, infelizmente, é a violência nas estradas, que já matou pelo menos três pessoas. Foi um acidente na BR-040 em contagem na noite dessa quarta. Um carro e uma carreta bateram de frente. A nossa equipe acompanhou a tentativa de salvar a vida de uma das vítimas. A gente acompanha o resgate de uma das vítimas deste acidente. É uma mulher que estava no palio, em que outros dois homens morreram. Um outro homem também foi socorrido pelo helicóptero da Polícia Militar. E também havia uma criança no carro, que também foi socorrida pelo SAMU. Um acidente gravíssimo aqui na BR-040, na altura da SEASA. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Palio, que tem placa de Ribeirão das Neves, seguia no sentido Belo Horizonte, quando perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta, que seguia no sentido Sete Lagoas, a carreta que transporta estruturas metálicas. O motorista da carreta, segundo a Polícia Rodoviária, tentou desviar do veículo, mas não conseguiu. Eles acabaram batendo de frente. Os dois homens que estavam na parte da frente do carro, o motorista e o passageiro, morreram no local. Quando eu vi, ele já desgovernou e veio. Eu segurei o que deu e no freio, não teve como eu fazer nada. 28 anos de profissão, nunca tive um acidente, graças a Deus. Eu não tenho nem como falar mais nada, porque eu não quero isso para ninguém. E um resgate bastante delicado, que envolve vários profissionais da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar, os socorristas, além de pessoas, médicos, que passavam aqui na hora do acidente e pararam para ajudar no socorro a essa vítima que estava no carro. As equipes de socorro estão agora, inclusive, utilizando as luzes das equipes de imprensa que estão aqui no local para ajudar. O socorro a essa vítima já dura quase duas horas e agora foi preciso usar o desfibrilador para tentar reanimá-la. Um resgate delicado, muito difícil, muito demorado em uma dessas vítimas do acidente. Depois de todo esse trabalho aí das equipes de resgate, de todos os profissionais envolvidos nesse salvamento, infelizmente, a vítima faleceu. Estava voltando de Sete Lagos e voltando para a minha casa. E aí passou aqui do acidente? É, o acidente, muitas pessoas e aí perguntei se precisava de ajuda e aí eu parei, falaram que precisava e aí eu parei para ajudar. A gente teve muitas dificuldades, a gente não conseguiu garantir uma via aérea, demorou um pouquinho, a gente não conseguiu um acesso satisfatório, então isso tudo aí e a gravidade, a paciente extremamente grave. Agora então começam os trabalhos da abertura do carro para a retirada dos dois corpos que estão lá dentro, os dois homens que estavam no banco da frente que morreram na hora do acidente. O que nós pedimos a todos os condutores, bastante atenção, obediência às regras, que são fundamentais, até para se precaver e preservar a vida de todos os motoristas. A polícia civil não conseguiu verificar o nome da mulher morta no acidente, os outros mortos são Robson e Elson Loreto Santos. Os corpos deles devem ser liberados do IML agora à tarde. Os dois feridos estão no Hospital João XXIII, em BH, um homem ainda não identificado e Gabriel Dias Oliveira Medina, de 5 anos, que está em estado grave. E aí Obrigado.